O Código-Fonte é um conjunto de comandos em linguagem de programação que diz como os programas de computador devem funcionar. No caso da urna eletrônica, o Código determina como os sistemas eleitorais do TSE operam. No dia 4 de outubro de 2023, o Código-Fonte da Urna foi aberto. Essa primeira etapa do ciclo de transparência eleitoral foi realizada na sede do TSE, com a presença de representantes partidários e transmissão ao vivo. A partir daí, todos os programas e sistemas eleitorais ficam disponíveis para análise até a cerimônia de lacração dos sistemas eleitorais, que acontece às vésperas das eleições. O Código-Fonte fica aberto em uma sala localizada no subsolo do TSE e as instituições interessadas podem propor melhorias e solicitar esclarecimentos à equipe técnica do tribunal. Uma resolução de 2021 define que podem acompanhar as fases de auditoria, partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Congresso Nacional, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Tribunal de Contas da União, integrantes do Sistema S e Departamentos de Tecnologia da Informação de Universidades. Legenda Adriana Zanotto